Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo Responsorial que a Igreja nos propõe para este terceiro domingo do Advento do ano A. O Salmo Responsorial de número 145, 146, que diz assim Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó, Senhor, o teu Deus reinará. Amados irmãos e irmãs, você que ainda não assistiu o vídeo da primeira leitura, eu te convido a você dar uma olhada, porque este vídeo vai mostrar aquela realidade que o povo estava vivenciando de desânimo. E eu digo para vocês que esse Salmo, ele corresponde diretamente a uma oração nossa, quando nós entendemos o que a primeira leitura nos propõe. Porque só aquele que tem essa esperança do reinado de Deus, de que Deus não nos desampara, que Deus sempre nos escuta, só uma pessoa que tem um coração com essa certeza pode cantar um Salmo como esse. Com efeito, assim como o salmista diz, o Senhor é fiel para sempre. Às vezes, no mundo em que nós estamos, parece-nos que Deus não é muito fiel. A gente olha o Covid-19, a gente olha as tristezas, olha tudo, mas Ele é fiel, gente. Ele é fiel, embora a gente não consiga ver nada. Embora as mágoas venham ao nosso coração, embora a doença venha, embora a tristeza venha. Ademais, Ele faz justiça àqueles que sofrem, Ele dá alimento àquele que falta comida. Essa é a nossa fé. O nosso Deus tem controle sobre tudo. Ele sustenta a criação. E eu convido você, à luz deste Salmo, a alimentar a sua fé. Dentro do Advento, nós somos chamados a alimentar a nossa esperança. Uma esperança que é enraizada dentro da fé que nós temos em Deus. Deus não nos abandona. Por isso, como o salmista diz no refrão, nós podemos dizer, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Não nos deixe sofrer. Não nos deixe padecer. Salva-nos, Jesus. Que nós passamos a exemplo do salmista. Repetir isso sempre que nós estivermos achando que Deus não está mais no controle. Que Ele venha nos salvar. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. E eu te aguardo nos próximos vídeos.